O problema de muitas pessoas não vencerem é porque não tem em si a motivação para ultrapassar obstáculos. Como é que uma pessoa que sofre, por exemplo, de amnésia pode lutar pelos seus objetivos se nem consegue lembrar-se do caminho de volta para casa? Vamos descobrir o caso verídico da Sebastiana. Prepare um copo com água porque logo a seguir intercederemos por si e pelos seus, que infelizmente não têm alcançado os seus objetivos para então esta situação mudar e mudar para o positivo. Tive problema também na vida sentimental e aí sim que eu tive mais vontade ainda de se suicidar. Comecei com depressão, tinha amnésia que eu não conseguia atravessar, tinha um esquecimento que eu não conseguia atravessar da rua para o outro lado e sabia voltar para minha casa. Passei um ano e meio sem dormir e nada. Eu conheci o Centro de Ajuda através de uma amiga. Agora minha vida está totalmente diferente. Eu fui liberta do alcoolismo, fui liberta do tabaco, fui curada da amnésia. Hoje tem minha casa própria. Através das reuniões do Centro de Ajuda eu aprendi a ter motivação, a lutar pelo meu objetivo. Com todos estes problemas, de certeza que olhavam para a Sebastiana como um caso sem solução. No Centro de Ajuda não interessa a grandeza dos seus problemas. Nós iremos sempre olhar para suas qualidades e mostrar o que você poderá alcançar. Por isso que nesta sexta-feira você terá a sua oportunidade de buscar a sua libertação. Agora é momento de oração, falemos com Deus. Em o nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença, Deus, para apresentar a vida de todos os nossos telespectadores que estão a enfrentar problemas gravíssimos na saúde, problemas na família, problemas na vida econômica e que precisam de libertação, de força, de saúde, de ânimo. Por isso invocamos o Teu poder e declaramos esta água consagrada por Ti, pois disseste aquele que tem sede que venha a mim e beba. Participemos juntos. Receba por meio desta água a saúde que vem de Deus, a força para lutar e vencer e alcançar os seus objetivos. E você que crê, diga, eu creio. Na sexta-feira santa, pelas 10 horas da manhã e pelas 15 horas, você e a sua família terá a oportunidade de estar ao pé da Cruz da Vitória, em todos os centros de ajuda em Portugal Continental Ilhas. Estaremos com todos vocês aqui na nossa sede em Lisboa. Não desista da sua felicidade, não desista da sua libertação.